Bom pessoal, agora nós vamos falar da fase de medicação. Essa fase de medicação é uma fase muito importante. Nesse momento você precisa preparar as seringas com as medicações já pré-estabelecidas de acordo com o protocolo da sua instituição. Mas alguns conceitos não vão mudar. Um conceito é, você precisa induzir o paciente e fazer a analgesia. Com isso você vai escolher as drogas necessárias e usar elas em uma seringa separada. É muito importante fazer a identificação das medicações e elas ficarem pré-preparadas. Como por exemplo aqui preparamos uma seringa com etomidato e midazolam previamente identificadas na dose que já pré-calculamos. Separados dessas medicações de indução e sedação, nós usamos por exemplo um relaxante muscular. Então separamos, identificamos, calculamos a dose e já ficamos em prontidão para realizar a medicação. Lembrando que após cada medicação, precisamos fazer um flush de um cristalóide para que essa medicação circule o mais rápido possível. Você também pode considerar o uso da lidocaína, por exemplo, que é uma medicação associado a essas que eu citei anteriormente. Ela pode evitar, por exemplo, reflexos laringes ou minimizá-los, porque o procedimento tem que ser o mais seguro possível e de preferência apenas uma tentativa. Você identifica nas seringas essas medicações e prepara separadamente uma medicação com um curarizante, um relaxante muscular, que é um outro tipo de droga que você vai precisar usar. A indicação ideal é que usa-se o quelicin, o suxametônio ou succinilcolina, que é um relaxante muscular de ação rápida, inicia rapidamente a sua ação e também termina rapidamente. Dentre essas drogas você também precisa prestar atenção em deixar preparado drogas de resgate, porque o procedimento é invasivo e o paciente pode instabilizar e evoluir para quadros de piora. Então você precisa estar com essas drogas à mão, como por exemplo drogas para parada cardiorrespiratória. Dentre as drogas para fazer a indução e a analgesia, nós precisamos tomar cuidado com o paciente em situações em que ele demonstra instabilidade hemodinâmica. Com isso, você deve evitar doses altas de medicações como midazolam e fentanil. Para isso indicamos o uso da ketamina, que é uma droga que mantém a instabilidade hemodinâmica, faz a indução, a analgesia e também ajuda um pouco no bronquospasmo, caso o paciente esteja com bronquospasmo. Então essas são dicas simples, mas que vocês precisam ficar atentos. Essa é uma fase preocupante em que você precisa dominar as doses, conhecer as drogas e seguir os protocolos da sua instituição.